Pra você que joga Assassin's Creed Origins há algum tempo, né, talvez possa parecer uma besteira esse vídeo, mas acredite, meu, muitas gente, né, muitas pessoas estão começando agora e gostariam de saber como conseguir as vestimentas de Anubi no game. Aqui atendemos a todos, então sim, segue o tutorial completo e atualizado sobre o assunto pra você. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você tá hoje? Tudo em paz? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje é dia de mais tutoriais pra quem tá começando sua jornada pelo antigo Egito na companhia do Baiacão. Sempre que eu tô em live, né, eu vejo no chat que, dentre as dúvidas iniciais, né, da galera que tá começando agora e tal, Uma bem recorrente é sobre como conseguir os trajes do Anubis, a vestimenta, né, do Lobão e tal. Quando o game foi lançado, a gente fez muito conteúdo, explicamos tudo, mas como esses vídeos estão bem datados, eu fico até com vergonha, né, de indicar ele pra vocês quando vocês perguntam e tal. Então eu tô refazendo praticamente todos e tá sendo incrível voltar a trabalhar com esse game e tal, e principalmente saber que está ajudando vocês. Sem contar que existe dois públicos, né, o público que conhece, que entende do YouTube, que vai atrás, que sabe que existe uma playlist pra ele procurar e tal, e o público que não sabe. Então é sempre legal, né, quando um game tá em alta, a gente refazer certos conteúdos, pra que a notificação do YouTube dê o alerta pra você. Tipo, pô, meu caramba, olha aí, eu tava precisando disso, o Calil postou sobre isso agora e tal. Na verdade, a gente tá refazendo conteúdos antigos, só que muitas das vezes, né, pessoas que não vão lá procurar e tal, acabam descobrindo que tem o conteúdo só quando a notificação bate. Então é outro ponto bacana de tá refazendo isso aí. Sem contar que a qualidade, agora, enfim, aquela coisa toda, né. E por falar em notificação, caso você não esteja recebendo as notificações do canal, atenção, na descrição do vídeo nós temos links, né, pra que você entre no Discord ou no Telegram, que a gente criou, só pra isso, tá? Lá eu aviso todos os conteúdos e você não vai mais ser escravo das notificações da plataforma. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que existem desafios por tempo limitado feito pra comunidade, tá? Ou seja, desafios em que a comunidade se junta pra realizar, né, e no final, todos os envolvidos ganham recompensas. No caso em questão, nós temos um desafio de nome Desafio dos Deuses. Basicamente, o Animus usado pela Leila, né, tem um glitch muito doido e pra gente resolver, precisamos eliminar anomalias que aparecem de tempo em tempo no mapa de Assassin's Creed Orges na forma de três deuses do Egito Antigo. Anups, Sobek e Sekhmer. Você tem duas formas de saber, né, qual desses glitches barra desafios aí tá rolando no seu mapa. O primeiro deles é vocês entrando na opção Eventos, lá em Missões, tá ligado? Vai lá no menu do game, clica em Missões e lá você vai em Eventos. Ali vai tá mostrando já pra você. Ou você pode entrar no Ubisoft Connect, através do botão Ubisoft Club da tela principal do jogo. Podem ver, ó, aqui tem um exemplo de desafio rolando, saca? Quando a comunidade atingir 10 mil pontos, quem participar vai receber o Anubis de ouro. Porém, um detalhe que pouca gente lê quando vai fazer as provações é que o traje não vem de primeira, galera. Não chega na hora, assim, que você vai lá e derrota o primeiro deus, tá ligado? Não é assim. Ó, leia aqui comigo. Derrote o chefe pra receber um item do conjunto de equipamentos Anubis por provação ativa. Colete todos os itens do conjunto em várias provações pra desbloquear um traje de Anubis exclusivos. Pegou aí? E não vem de primeira, sacou? Eu vou explicar melhor e com detalhe, pessoal. Ó, existem 3 vestimentas do Anubis. E cada uma dessas vestimentas, equipamentos que fazem conjuntos com ela, tá? São aí 4 armas pra cada uma das vestimentas. Um set completo mesmo. Uma espada, um cetro, um arco e um escudo. Só depois que você já tiver cada uma dessas peças que o traje vai dropar. Basicamente, a cada desafio, né, vai dropar. Você vai ganhar um desses itens. Não sei a ordem certa, mas só depois que você derrotar 4 vezes os deuses é que o traje vai dropar junto da última arma, beleza? Ficou claro até aqui. Não vem de primeira. Você tem que conseguir 3, 4 peças antes, ok? Existem 3 vestimentas do Anubis, como eu já falei pra vocês. E eu vou mostrar elas em detalhes. A primeira, né, é a de nome O Lado Sombrio da Lua. Que é o Anubis em chamas. Eu, particularmente, curto demais esse aqui. Depois, nós temos a Vingança de Anubis. Que é uma versão do traje em carne viva. Toda ensanguentada e pingando sangue sem parar. É bem legal também e assustador. Por fim, o Esplendor de Anubis. Mais conhecido aí como o Anubis Dourado, né? Por ser uma variação onde o Elmo tem um tom amarelado e tal. É bem bonito também. Veja aqui os itens correspondentes que fazem conjunto com cada um desses trajes. Se você nunca jogou uma provação dos deuses, é o seguinte. Chegando nesses pontos diferenciados do mapa, você vai topar com um dos 3 deuses, tá? Basicamente, o lance é você atingir o peito dele até que a vida, né, acima ali, termine. Certifique-se também de usar um arco bacana pra isso. Eu, particularmente, só uso os arcos leves, tá? Nesse tipo de luta. Porque eles atiram flechas sem parar. E é, na minha opinião, a melhor pedida, tá? O melhor dos mundos seria você usar um arco leve e que regenere a sua vida pra ajudar também. Porque você vai apanhar um pouquinho, sim, no começo, tá? Mas não é obrigatório, beleza? É só uma ajuda. Quando as flechas acabarem, sempre verifique ali o lugar onde você tá e tal. Porque o jogo vai lotar de flechas no chão pra você. Nunca você vai ficar sem munição, tá, pessoal? Você vai lá, pega o item e volta atirando. De tempo em tempo, ele vai mandar uns minions, né, pra cima de você. E a dica aqui é sempre que eles estiverem dropando, né, surgindo ali, aparecendo. Vá correndo em cima deles que você consegue usar o assassinato, meu. Ali você já assassina um, já mira no próximo, mata também. E só nisso você já pega dois com hit kill e ganha tempo, né? Beleza, quando você matar todos eles, a opção no peito do deus em questão vai voltar. E você só precisa continuar atirando flechas até ele morrer. Depois que ele morrer, beleza, você vence, ganha XP e ganha a peça. Simples, caras. É bem de boa, tá? É bem de boa, não tem segredo, tá? Eu acho que a dica principal mesmo aqui é a questão de quando chega o traje, né? Porque eu vejo que durante as lives muita gente fala Pô, Calil, fui lá tentar o traje e ganhei um set. Pô, Calil, fui lá tentar o traje e ganhei um escudo. Mas é isso mesmo, galera, é isso mesmo, tá? Cada vez que você fizer, você vai ganhar um item. Depois que você terminar os quatro itens, os três itens, né? Na quarta vez, ele vai dropar a última arma mais o traje pra você. Isso ficou claro? De boa, né? Agora você sabe como conseguir três sets completos dentro do game. Vale ressaltar que caso vocês tenham alguma dúvida também, Vocês só precisam comentar aqui, tá? Que eu ou os demais maninhas do canal vão te responder sem erro algum. Aproveita que tu tá até aqui assistindo. Deixa o seu like porque eu sei que você esqueceu, vacilão. Tô ligado que você esqueceu. Vai lá, tô aqui pra te ajudar. Vai lá, deixa o seu like e ajuda a nós, tá? Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É isso, bem simples. Tá no ar o vídeo que vocês pediram. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.